E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza galera? Seguinte, mano, trazendo aqui o primeiro vídeo de Vast, mano, jogo Survivor Você tá ligado, né? Todo mundo já conhece, coloca aqui em português Pra facilitar a minha vida e tal, aqui tem o que? Multijogador, já estou vendo instruções E aqui tem os servers, né? Rust Brasil, vou nesse daqui, ó, dá um join Galera, eu não faço ideia como joga esse jogo, então conto com vocês aí Sempre tá comentando, dando dicas, beleza? E fortalecendo aí com o leak Leak é foda, o like, tá? Ele tá pedindo permissão pra voice chat e tal Então beleza, eu tentei jogar no Android, mas precisamente no Moto X2 e não deu certo, mano Travou bastante, significa que esse jogo aqui, ele requer uma otimização feroz No iOS parece que tá mais fluido, mas a renderização tá muito próxima, né? Então beleza, como todo jogo de sobrevivência, eu sei que tem pessoas online que podem me matar Sei também que eu tenho que recolher recursos, craftar instrumentos de trabalho e etc Porém eu não sei aonde eu faço isso aqui, eu tenho que atacar isso aqui? Deixa eu ver se dá pra destruir aqui no soco Será? Não, dá não, vai machucar sua mão, bebê Vamos tentar achar um lugar aqui então pra pegar uns recursos aqui, tá ligado? Eu acho que o servidor, ele tanto serve para Android quanto para iOS Que eu me loguei com a conta que eu criei no Android Isso deve ser muito legal porque dá pra jogar aí com os amigos Independente da plataforma, tá ligado? A maioria dos meus amigos não tem iOS Então isso vai ser bom Eu tenho um bag aqui que não tem nada Tem um machado, que louco, mano Porra, pega esse machado Caraca, eu tenho um machado, eu não sabia Meu Deus do céu, eu não sabia que eu tinha um machado, mano E eu tô... Tá, eu tenho que fazer o que com esse machado? Ah, tenho que colocar em algum lugar Ah tá, aqui em cima Beleza, caramba Agora eu tenho um machado Agora sim Comecei a entender as ideias aí Cadê? Erase, grab Esse grab faz o que? Ah, se eu clicar aqui eu vou... Aí Uh Uga, 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 uga Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui Eita Passei do ponto Vamos derrubar essa árvore Ih, tem que ficar clicando Vai, vamos derrubar Vamos derrubar Derruba Preciso de madeira Que é o pilar aí, né Vamos Derrubar Derrubei Consegui derrubar a árvore Caraca Mas cadê o negocinho? Cadê o negocinho, papai? Não dropa nada? Já tô com... Ah, já tô com a mochila Beleza Essa mochila cabe, né Cabe um tronco de árvore Puta mochila Forte Brincadeiras à parte, tá, galera Eu não sou chato A ponto de ficar criticando Esses pequenos detalhes do jogo Não, é mais pra A gente entreter E... Contem aí pra mim Como vocês estão no vaste Vocês jogam com que frequência Vocês querem ver séries Galera, vamos fazer o basicão, né Vamos fazer aqui um diário de sobrevivência, né Então esse daqui é o... É o episódio 1 Episódio 1 Tem mais... Eu vi que tinha mais pessoas no server Espero que eles vejam que eu sou um inútil E não... Não sirvo para nada E não... Então eu não mereço morrer, né De começo Então... Eu espero que eles tenham essa... Concepção aí da vida E... Não me matem Caramba, eu fui até filósofo agora Porque se você estiver vendo esse vídeo E você tá no mesmo servidor que eu Mano, não me mata Não compensa Eu sou um merda, ó Só sei fazer isso, ó Mas bacana, mas bacana É, vamos pegar mais recursos, né, galera E eu conto com a dica de vocês, mano Preciso de dica de vocês aí Pra progredir nesse jogo aqui A gente... A gente desenvolver ele juntos Hum, que lindo, né Que coisa mais fraternal Bora lá Bora, craft... Ih, tem um helicóptero, mano Não, tem um avião, mano Barulho de helicóptero, mas é um avião Meu, o que que ele vai fazer? Eu quero seguir ele Será que é um player que tá pilotando? Que louco, hein Mas eu acho que não Esse daqui faz o quê? Ah, moleque Esse daqui muda a câmera Nossa, eu tava... Tava achando estranha aquela câmera Em primeira pessoa Aqui ficou bem melhor Ó, fica até mais fluido o jogo Eu acho, na minha opinião Mas eu com essa cueca aí Meia suja aí Já tipo... Caralho Você já tá um bom tempo Usando essa cueca, né, mano? Vamos trocar Isso daí deve tá com as freadas Feroz Mas vamos ver o que eu consigo fazer aqui, galera Ele tem uma paciência, né Pra dar a machadada Podia ser mais tipo... Mas vamos ver o que eu consigo fazer aqui Bom Olha, pra eu craftar Mais um bagulho da hora Eu preciso de oito Não dá pra ver aqui Mas é oito daquele negocinho lá Então Vamos achar onde tem esse negocinho, mano Esse negocinho aí que... Eu não faço... Será que é pedra, mano? Eu já vi em algumas gameplays O pessoal coisando pedra Não, pedra não é Ou é? Isso daqui é o quê? Isso daqui é o quê? Metal E tá dando certo Tá aparecendo Metal um X Metal um X1 Metal um X1 Vamos ver o que a gente consegue Aê, conseguimos O que eu consigo fazer agora? Eu tenho metal Aqui, eu consigo fazer esse Fiz esse, ó Já vou colocar aqui Caramba, mano Eu sou tipo... Eu sou um gênio Porque eu não preciso... Tá ligado? Eu já... Ah, caraca Dá pra fazer roupa E... Cara, mano Agora que eu tô entendendo, cara Agora que... Puta merda Vocês são um gênio Obrigado pelas dicas Que vocês deram Deixa eu ver aqui Se pedra vai Nessa pedra aqui Não vai, né? Tipo, você quer destruir Uma rocha, mano? Você é louco? Ah, aquela pedra ali vai Aquela pedra vai Certeza 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 que essa pedra vai Galera, a gente tem que ficar Blindão, tá? É, essa pedra aqui vai A gente tem que ficar Blindão aqui pra... Né? Poder bater de frente aí Com o pessoal no game, meu Opa, conseguimos um... Opa, conseguimos um Esse daqui Esse daqui vai Também? Vamos ver Esse daqui é no... Ah, beleza Beleza Peguei Meu Deus Que susto Eu achei que era Alguma coisa ali Tá Vamos ver aqui Vamos analisar Eu tenho uma pedra Se eu conseguir 10 pedras Eu consigo fazer um machado Mas esse machado Eu já tenho Então eu não quero fazer Esse machado Tá, beleza Eu vou ver Essa foice aqui Tá Vamos ver Essa foice aqui Essa foice aqui Acredito eu que... Opa Tô pulando Que não sirva para... É, realmente Não serve Ele vai servir aqui Para... É, também não serve Mas beleza Galera Esse é o primeiro vídeo Tá É apenas Uma introdução aqui Para falar que eu Vou fazer vídeos de Vash Também Survivor, mano Survivor É bacana Eu já trouxe vários vídeos De Survivor Aqui no canal Não vou lembrar o nome Dos jogos Tá ligado Mas vamos apelidar Esse daqui De Diário de um Sobrevivente Tá ligado E eu quero ouvir De vocês, mano Vocês querem Série Calma aí Não 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 Vai para trás Vai para trás Isso Agora Aí Aí Agora sim Vocês querem série, mano Se vocês quiserem série Só comentar Que é nozes, galera É nozes Aqui, ó Já tô Dando umas craftadas Aqui, ó Aí Beleza Essa pedra aqui Essa pedra aqui também Né Tudo que eu vejo agora Eu tô com vontade de bater, mano Porque é muito interessante Rock Rock Aí Vamos ali Pegar Pegar aquela outra pedra Ainda bem que eu não trombei Ninguém O que que é aquele negócio Pequenininho ali Aquele pontinho ali Que agora eu tô curioso Vocês estão vendo ali Na frente Pequenininho Sou curioso Sou curioso Vamos lá ver o que é Ah, é pedrinha Tá Não compensa Beleza, então, galera Já estamos com alguns recursos aqui Ó Já tava Caraca Eu tô com um bagulho aqui Que eu nem sabia que eu tava Então Agora o que eu preciso fazer É Ah, dá pra fazer esse daqui, hein Fiz Aí Beleza Mais um pra coleção Eu não sei se esses negócios Quebram com o tempo Mas beleza É O que eu vou precisar Fazer agora É umas roupas, né Também E tal Então é isso, galera Conto com o like de vocês O feedback, né No geral Se você nem inscrito Se inscreva Pra acompanhar a série Disse de outros jogos E tamo junto Valeu, falou Eu fui Manos Piu